Oi amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Eu trouxe uma dica hoje excelente para você que está sofrendo com envelhecimento na pele. Sabe aquelas manchas, aquelas rugas que aparecem depois de uma certa idade? Parece que cada dia que passa fica pior. Então gente, a fórmula de hoje vai ajudar a eliminar células mortas e tirar aquela opacidade da pele. Deixando ela com um ar assim muito mais jovem. Sem aquelas manchas no rosto, sem aqueles vincos na testa, sem aquele bigode chinês. Porque além de tudo, vai ajudar a estimular o colágeno. Se você gosta de dicas como esta, quer continuar recebendo as dicas do canal, deixe o joinha no vídeo. O Youtube agora está entregando os vídeos para quem deixe o joinha e também que esteja inscrito no canal. Então se você ainda não se inscreveu, vem se inscrever para fazer parte da sua família que cresce a cada dia mais. Agora vamos comigo para o passo a passo que eu vou explicar agora como é fácil preparar essa fórmula. Vamos lá? Anote a receita. Uma colher de sopa de água oxigenada, volume 10. A água oxigenada pode ser cremosa, como esta que estou usando, ou também pode ser aquosa. O importante é que seja de volume 10. A água oxigenada é um poderoso esfoliante natural. Ela ajuda a descamar a pele envelhecida e, consequentemente, clareia a pele com manchas e remove também as rugas profundas. Uma colher de café de mel. O mel possui um poderoso antioxidante, que é a vitamina C. Essa substância contém propriedades clareadoras de manchas, estimula o colágeno da pele, proporcionando mais firmeza e também combate as rugas. Misture bem a fórmula. Faça um teste alérgico antes de usar. No rosto limpo e seco, aplique esse produto. Deixe agir na pele por cerca de 20 minutos. Depois desse tempo, enxague bem para retirar todo o produto. Faça esta aplicação duas vezes na semana e os resultados serão observados. Se você está gostando das dicas do canal, não se esqueça de deixar o joinha nesse vídeo. Deixe um comentário para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva para não perder os vídeos atualizados.